Esse é o canal dos cursos, o caralho só lançar brava Não vou sofrer por ela, logo eu que sou favela Vou com minhas amigadelas Não vou sofrer por ela, não vou sofrer por ela Logo eu que sou favela, vou com minhas amigadelas DJ Nainabit, o chapão do sobremoto O chapão do sobremoto, o chapão do sobremoto Acho que eu ia sofrer por ela, logo eu que sou favela Acionei os contatos, vou com minhas amigadelas Vou chamar as amigadelas, vai brotar aqui na favela Vou fazer uns videozinhos e vou mandar pra ela Pra mostrar que eu sou favela, vou com minhas amigadelas Vou fazer uns videozinhos e vou mandar pra ela Vou fazer uns videozinhos e vou mandar pra ela Vou fazer uns videozinhos e vou mandar pra ela Minha ex lá tá sonhando, que eu tô sofrendo Minha ex lá tá sonhando, que eu tô sofrendo Minha ex lá tá sonhando, que eu tô sofrendo Minha ex lá tá sonhando, que eu tô sofrendo Tô dentro do barraco com quatro puta fundendo Tô dentro do barraco com quatro puta fundendo Fudendo, fudendo, fudendo com quatro puta fundendo Hoje eu tô na maldade e vou pegar a amigadela A branquinha dos olhos verdes E vem sarrar na peça A branquinha dos olhos verdes Que senta feita 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 Vou comer ela na viela da quebrada Não me leva a mal, nessa princesa é pau Ela veio pra quebrar Deus, 53 da capital 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 DJ Nainabit, o chapão do supermundo